Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteiria. Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre background, sobre o fundo dos nossos grafites. Se liga aí, galera. Mais remédio. Então galera, como vocês devem estar percebendo aí, minha voz está meio esquisita hoje. Foi mal é que eu estou com uma garganta inflamada aqui, que está terrível, está até complicado de gravar, mas a gente está aqui firme e forte fazendo a correria para manter o canal ativo. Muito obrigado a vocês que estão sempre com a gente aí, beleza? E no vídeo de hoje, como nós combinamos aí na votação de vocês lá no Instagram, a gente está fazendo uma série de vídeos sobre background. Esse é o segundo da série e no primeiro, se você não acompanhou, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Nós falamos, demos algumas dicas para trabalhar o fundo a partir da cor azul. Se você chapou o fundo de azul, e aí algumas ideias aí para vocês trabalharem em cima. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre fundo amarelo. Se você chapou o fundo de amarelo, aí vamos dar algumas ideias para vocês do que fazer em cima disso para deixar o background mais interessante. Lembrando que é claro, muita gente não tem condições de comprar um montão de tinta e gastar bastante no fundo. Mas se você estiver fazendo um painel, uma produção com alguns amigos, se cada um doar uma ou duas latas de spray para fazer o fundo, fora o látex para vocês darem a base, dá para fazer um background bem bacana e dá para trabalhar bastante o fundo aí, só com restinho de tinta você consegue fazer as dicas que a gente está ensinando aqui para vocês. Beleza? Então, curte aí o vídeo, eu espero que vocês gostem, tamo junto. Bom pessoal, dando continuidade aí a nossa série de vídeos falando sobre fundo, sobre background nos grafites. No primeiro vídeo nós vimos como fazer com fundo azul, aquele acabamento do dia, com árvores, montanhas, nuvens e tal. E hoje eu queria fazer uma dica um pouco mais do entardecer, assim, para quem tem tinta amarela, chapou o fundo, pintou a base toda com a tinta amarela e vamos separar uns sprays aqui para fazer a decoração em cima do amarelo, que aí a gente, uma ideia clássica é fazer aquela coisa do entardecer, né, com as cores mais quentes. Então eu separei laranja, um pouquinho de laranja, vermelho e preto para fazer essa cena. Lembrando que o background, eu já falei isso em um vídeo aqui também, é super importante fazer um acabamento. Então dispensar alguns sprays para fazer o background é importante para caramba ter um acabamento máximo no seu grafite, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer uma coisa bem simples aqui, que é possível para todo mundo. O entardecer, geralmente, o sol se pondo, essa parte toda fica amarela, depois vai ficando laranja, vermelho e vai escurecendo cada vez mais até virar noite, né, até ficar preto. Então, com laranja, bem de longe, eu vou fazer um sombreadinho aqui, bem distante. Esse aqui tá meio respingado porque o cap tá sujo. Se for um painel bem grande, você pode usar um fat cap para fazer isso. Eu tô usando o cap normal mesmo, eu optei por usar o cap normal aqui no cap universal, né, que vem nas latas. Eu faço as aulas aqui só com esse cap para ficar possível para todo mundo, assim. Não adianta eu usar um cap aqui porque a galera não vai ter acesso. Então, depois eu venho com o vermelho. Mesma coisa, ó, bem distante. Eu dei uma aula aqui sobre degradê, então, ó, bem distante. A gente vai ganhando, escurecendo cada vez mais. Laranja de novo. Uma opção, se quiser, olha, já ganha um fundo um pouco diferente aqui só nessa ação. Se você tiver com a base toda amarela fazendo isso daqui de vermelho só ou de laranja, já ganha outra cara. Nosso background já daria para fazer as letras aqui em cima. Se você quiser fazer ainda mais, dar mais um enfeite, pode fazer umas nuvens com um tom um pouco mais claro. Eu vou usar o mesmo amarelo que eu fiz o fundo aqui. Só uma ideia também, tá? Mesma coisa que eu ensinei no outro vídeo sobre fazer nuvens. Segurando a lata para baixo, assim, né? Segurando nessa posição, eu vou fazer várias voltinhas e depois fazer um pouco em cima. Então, ó, olha, várias voltinhas. Depois com o laranja de novo. E vermelho. Ao contrário do que muita gente pensa, trampar o fundo, né? Trabalhar bastante no background é bem importante. Então, às vezes, a gente gasta bastante tempo também trabalhando no fundo para ficar bem legal. E depois que a gente vem fazendo um acabamento das nossas letras ou personagens. Essa parte aqui já daria para lançar umas letras aqui bem legais, fazer o seu personagem. Lembrando novamente que esse momento aqui dessa pintura, o seu grafite já vai estar todo esboçado. Então, você sabe exatamente onde vai pegar as letras e vai ficar gastando tempo nem tinta fazendo pinturas no lugar onde o seu grafite vai pegar em cima. Mas, supondo que ainda sobrem uns espaços aqui embaixo, tá? Nessa parte amarela. Eu vou pegar uma tinta preta ou um marrom café, uma cor bem escura, e vou fazer silhuetas aqui. As clássicas silhuetas de prédio, que tem muitos grafites clássicos aí. Principalmente em Nova York, tem muita coisa assim. E a gente aderiu bastante aqui no Brasil. E para fazer essas silhuetas é muito fácil. Se o fundo já estiver amarelo, então, perfeito. É só vir fazendo umas caixas e depois separar imaginando janelinhas. Assim, ó. Fiz isso aqui, venho dando traços. Depois é só engrossar aqui, ó. Aqui para baixo pode terminar sombreando, ó. Se vocês repararem, o traço não está nem tão certinho assim, mas só o fato de eu estar sombreando aqui já dá outra cara. Bem, é isso aí. Se tiver mais tinta, né? Se quiser fazer com uma outra tonalidade por trás e depois vir, né? Uma tonalidade, de repente, o vermelho ali atrás e vir fazendo esses prédios na frente mais escuros. Bem, aí vai de cada um, mas para não gastar tanta tinta assim no fundo, eu acho que essa pegada aqui já fica bem legal e já dá outra cara para o nosso grafite. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, claro, dá o seu joinha aqui. Se vocês não entenderam alguma coisa ou ainda tem alguma dúvida com relação a esse ou a outros vídeos, deixe o seu comentário aqui. Se é a primeira vez que você está com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre saber das novos vídeos aí, né? Das novidades que a gente está lançando aqui. E muito obrigado a todos vocês que estão sempre com a gente. A galera está participando bastante e está bem legal construir a pauta dos nossos vídeos através do feedback que vocês estão dando para a gente, das ideias que vocês estão dando para a gente, falando para a gente quais são as suas dúvidas aí. Isso ajuda muito a gente. E é claro, é muito satisfatório ver que a gente está ajudando uma galera. Esse é o principal objetivo do canal, tá? Comenta aqui para a gente se você tem gostado. Posta foto aí também, marca a gente. Se você fizer os grafites com dicas que nós estamos ensinando aqui, isso para a gente é bem legal, beleza? E agora vem aquele momento do salve, né? Vou pegar a minha cola aqui, famosa. Vamos lá. Um salve para a Alicia. Eu nunca mando um salve para a Alicia, mas a Alicia é minha sobrinha, ela cuida lá do nosso Instagram, cuida muito bem, faz um trabalho maravilhoso lá. Alicia, um beijo no coração, obrigado, tá? Um salve para a Driele também, que é a irmã da Alicia e fez aniversário agora no início de janeiro. Um beijo, Driele. Muita saúde e paz. Um salve para o Renatinho, meu brother Renatinho. Um salve para o Pedro também, lá de Arial, que está sempre acompanhando a gente aí. Um salve para o Vitinho, b-boy. Grande b-boy Vitinho, o cara campeão dos dois últimos mofos aí. O Vitinho esteve aqui em casa essa semana, foi muito legal. Valeu, Vitinho, tamo junto. E um salve para a Débora. A Débora que me ajudou a filmar aqui esse vídeo também. Ela me ajudou nessa série de vídeos que o Gustavão não pôde estar aqui com a gente esses dias. Débora, beijo no coração, meu amor. Obrigado, tá? Galera, então é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Muito obrigado por vocês estarem com a gente no canal. Como sempre, é nóis. Tamo junto. Grafiteria. Tchau. Tchau. Tchau.